Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Arlene e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu quero abrir com vocês, junto com vocês, a caixinha do Avon que chegou essa semana aqui na minha casa E eu deixei pra gravar aqui, abrindo junto com vocês, pra gente saber o que tem aqui dentro, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, pra quem não me segue lá E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like e já te inscreve aqui no canal pra não perder os próximos conteúdos E agora, vem comigo! Então, vou começar mostrando, gente, aqui, já abri minha caixa, os shampoos que eu comprei Esse aqui eu comprei pra minha tia da Júlia Ela, acho que ela vai gostar bastante desse, de princesas, tá? Jasmine aqui no shampoo Achei muito bonitinho, muito fofo esse shampoo Eu acho que ela vai até gostar de estar lá no chuveiro, lá, lavando o cabelo dela com esse shampoozinho Tem um cheiro de morango, achei, assim, que tem um cheirinho de morango bem gostoso Comprei também esse daqui pro Igor, é do Homem-Aranha, ele gosta bastante Ele é um shampoo e condicionador, ele é dois em um Gente, esses tubos são bem grandão, tem 750ml e vai durar uma vida lá no banheiro Promete cabelo limpinho e macio Cabelo de menino, bem fácil de cuidar, né, gente? Esse daqui é shampoozinho e condicionador, tudo junto Eu nunca tinha comprado nada assim, até eu vou testar esse shampoo aí pra ver como que funciona no meu cabelo Vai que dá certo, né? Vai que cola! Comprei um desses tubão aí pra mim Também tem 700ml, bem grandão mesmo Esse aqui tem óleo de amêndoas e óleo de abacate na composição Promete hidratação e vitalidade Vocês já testaram algum desses shampoozão? Conta aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber E também pro cabelo, eu peguei esse condicionador Brilho Extraordinário, tecnologia Crystal Light Hum, parece bom, gente, esse condicionadorzinho A gente usa bastante condicionador aí, então vamos testar esse daqui também Passar com os produtinhos de corpo Esses aqui são os Body Splash, eu comprei três Da Aqua Vibe Esse aqui é de Amora, tem um cheirinho bem doce, bem gostoso Esses dois aqui Tem cheirinho bem gostosinho, gente Cheirinho de banho tomado, aquela sensação, aquela vibe de verão, sabe? Gosto bastante de passar um creminho agora no verão E passar um Body Splash por cima Eu acho que fica uma sensação bem refrescante, bem gostosa Comprei esse de Jabuticaba e o de Amora Os dois são bem docinho, bem gostoso E eles vêm assim, ó Eu achei que era de spray, alguma coisa assim Mas ele não é de spray Dá pra colocar um sprayzinho aqui Só comprar, né? Pra facilitar na hora do uso E esse daqui é uma sensação de praia Coco e abacaxi Também é um Body Splash E também é desse jeito, ó Tem um cheirinho bem gostoso também Mas eu gostei mais do cheiro dos dois roxinhos Ali o de Amora e o de abacaxi Pra corpo também peguei esse creminho aqui Com óleo de abacate Ele tem 200ml de produto aqui dentro desse frasco É um hidratante pra pele seca e extra seca Tem um cheirinho bem suave, gente Creme branquinho Eu vou testar aqui com vocês Gente, eu vou começar a fazer a rotina de espadeia aqui no canal Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo também Quero trazer novidades, coisas legais aqui pro canal Coisas diferentes Não só conteúdos sobre unhas Também gosto de outros produtos como esse aqui Fazer rotina de skincare De banho Sabe? De outras coisas E eu espero muito que vocês gostem Se você não é inscrito aqui no canal Chegou agora Já te inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo Já ativa o sininho aí Pra não perder nenhum dos vídeos que eu vou postar por aqui Comprei, gente, esse antitranspirante também Da Avon Ele é de melão Eu nunca usei nada de antitranspirante do Avon E agora eu comprei um pra testar Esse daqui tem cheiro de melão e pepino Vou dar até uma Gente, o cheiro é bem gostosinho Bem essa vibe também, assim, refrescante de praia Que eu gosto bastante nessa época do verão A proteção dele é 24 horas, tá, gente? E não contém álcool na composição Agora bora testar esse desodorante aqui da Avon Não podia faltar esmalte Eu comprei esses quatro aqui Que são da nova coleção aí Da Under the Sea Da Avon Color Trend São muito bonito Bem a cara da primavera-verão aí 2023 Gostei bastante das cores Vou usar muito essas cores agora no verão Vou preparar a resinha também desses esmaltes aqui E veio esse daqui, gente Não sei se ele veio de brinde Porque eu não pedi esse esmalte Ele é o furta-cor Eu já tinha esse esmalte aqui na minha coleção Ele é bem bonito Pra passar por cima de um nude Fazer misturinha Esse daí foi as comprinhas que eu fiz aqui Da campanha 3, né Da revistinha da Avon E espero muito que vocês tenham gostado Se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa teu like Já te inscreve aqui no canal Pra não perder, né Os próximos vídeos que eu postar por aqui E como falei, né Vou trazer vídeo de rotina Com todos esses produtos Espero muito que vocês gostem, tá Não vou deixar de trazer vídeos de unhas Lógico Eu quero estar trazendo aí Compartilhando com vocês As minhas rotinas de cuidados diários E semanais Que eu tenho comigo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau